Graças a Deus que hoje é sexta-feira A semana foi pesada, o saco cheio do padrão Passei lá no salão e dei um grão no cabelo Antes de lavar meu carro, regulei meu paredão Falei pros parceiros, fazer um corre da hora Chamaram a Mariana, a Jaqueline, a Isadora Capichei no visual, a minha mulher percebeu Telefone tocou e a desgramada atendeu O paredão já tá tocando e as meninas tá dançando Todo mundo tá no clima, tem uma guiça Te esperando E aí, se vai ou não vai? Não vai não, ele não vai não Bora moço Não vai não Bora moço, deixa de bobagem, puta essa doida não Ele não vai não Seus agarrados do forró, irmão Focando em todos os paredões E aí, se for essa aí, DJ caberia Tamo junto, meu patrão Graças a Deus, que hoje é sexta-feira A semana foi pesada, o saco cheio do padrão Passei lá no salão e dei um grão no cabelo Passei lavar meu carro, recuei meu paredão Falei pros parceiros, fazer um corre da hora Chamaram a Mariana, a Jaqueline, a Isadora Capichei no visual, a minha mulher percebeu Telefone tocou e a desgramada atendeu E aí, Marcão, se vai ou não vai? Não vai não, ele não vai não Bora, vem Não vai não, ele não vai não Deixa de bobagem, bora curtir forró, meu irmão Ele não vai não Ah, se fosse comigo, eu ia na hora Vambora, moço, não vai ouvir essa mulher não, rapaz Ele não vai não Já sai agarrado do forró aí, bora, vem Ele não vai não